Sua cidade, sua família, atividade, gastronomia. A sua praça, o centro desfile, na caminhada, no piquenique. Conectado, curtindo o show, plantando mudas, gritando. Vem, 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 vem. Blumenau é pra você, vem, vem, vem. Tem um aniversário cheio de eventos esperando por você. Blumenau 164 anos, a cidade cada vez mais sua. Blumenau 164 anos, a cidade cada vez mais sua.